E bandidos tentaram praticar um furto à residência também, só que desta vez foi lá no bairro Aeroporto. Os dois bandidos chegam na residência de bicicleta. Um deles pula o muro e tenta quebrar a porta, dando vários chutes. Mas como o alarme suou, os ladrões se assustaram e fugiram logo em seguida, sem levar nada da casa. A tentativa de furto foi na rua Vasco Cinquine, no bairro Aeroporto, Zona Leste de Londrina, e em plena luz do dia. Os autores ainda não foram identificados. A polícia suspeita que a dupla tenha praticado inúmeros furtos na região. Através dessas imagens, o que se espera agora é a prisão de ambos. Esse carçudo aí, esse carçudo estava com a calça caindo. É ele que estava tentando arrombar a porta no aeroporto. Você sabe quem ele é? 1-9-7 da Polícia Civil ou 1-8-1 da Polícia Militar. Mas tem ladrão, hein? É pior que mata. Tem mais ladrão do que mata na cidade de Londrina.